Vocês me pediram muito aqui no nosso canal uma maneira de estar combatendo, pessoal, de uma forma natural essas abelhinhas pretas aqui, que são aquelas abelhas que acabam com pomar de cítrus principalmente. Você tem laranjeira, tem limoeiro, principalmente agora na época de brotações, essas abelhas acabam com as novas brotações. Eu vou mostrar para vocês aqui, dá uma olhada aqui, pessoal, na situação que está. Olha isso aqui. Essas brotações aqui vão ajudar na próxima carga de frutos. Por quê? A sua planta, a partir do final do inverno, quando estiver entrando na primavera, ela lança novas brotações, que são folhas que vão captar uma maior luminosidade, vão fazer mais fotossíntese, vão gerar mais energia para a sua planta poder produzir. vai aumentar a quantidade de flores, a quantidade de frutos e você vai ter uma colheita melhor, uma produção maior em todo o seu pomar. E é justamente agora que elas aparecem para estar ali, detonando com tudo. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma dó que vocês não têm ideia. E a gente tenta de tudo. A gente tenta óleo de neem, que é o inseticida natural mais forte que tem para acabar com isso daqui. A gente tenta vinagre, a gente tenta detergente. Pessoal, nada, nada acaba com essas abelhas. Então a gente vai ter que fazer o quê? Outro tipo de manejo para acabar com essas abelhas cachorro. Dependendo da região, tem outros nomes. Vou ensinar vocês então a fazer um outro manejo que vai eliminar de uma vez por toda essa abelha. Que para quem tem pomar de citros, traz mais malefícios do que bem. Você vai aprender a fazer um manejo onde você consegue selecionar essas abelhas sem interferir nas outras abelhas nativas que fazem todo o processo de polinização das suas frutíferas. Que é muito importante você não acabar com essas abelhas. Essa abelha cachorro aqui é considerada uma praga de importância agrícola. Principalmente para quem tem pomar de citros. Porque ela acaba com a área foliar e acaba atrasando a sua produção de frutos. Então fica no vídeo, que esse vídeo é muito importante. Já se inscreva, ative o sino das notificações para pegar essas dicas. Fala pessoal do Recanto do Bambu, tudo bem com vocês? Jonathan Gonçalves, engenheiro agrônomo. Para fazer aqui, falar mais uma dica importante para você, pequeno produtor. Tem um pomarzinho em casa? Dá uma olhada aqui. Eu tenho certeza que muitos dos meus seguidores estão enfrentando esse problema. Dá uma olhada aqui. Vou falar para vocês. Já tentei muita coisa aqui. Não tem me dado resultado. Então resolvi ir atrás de estudos, pesquisas e descobrir um método da gente acabar com essa praga aqui. Que é a abelha cachorro. Tá? Ó. Se você não controla, ela acaba com a tua produção aí. A gente tem na nossa laranja melancia. Que eu não vejo a hora de colher. Graças a Deus a gente ainda tem bastante flor. Mas o que acontece? Igual eu falei para vocês, as folhas novas ajudam a dar mais força para a sua fruta. Para a sua frutífera. Porque ela vai ter uma área maior de fotossíntese. Tá? É uma área que vai estar sustentando. Muitas vezes essas folhas estão sustentando a energia que vai ser utilizada na produção desse fruto. A gente tem ali a laranja melancia. A gente tem também na nossa outra laranja. Eu não me lembro bem a espécie dessa outra laranja que a gente tem aqui. Mas elas também estão detonando aqui. E elas não gostam de folhas velhas. Elas gostam só de brotos novos. Tá? E vamos fazer então esse manejo, né? Para combater essas pragas. Pessoal, para a gente fazer então o nosso manejo, para acabar com essa abelha. Você vai montar uma armadilha de garrafa pet. Tá? O que vocês vão fazer então? Vai precisar de açúcar. Vinagre de maçã como atrativo. Uma faca ou tesoura. Uma fita... Pode ser fita dupla face. Pode ser aquela fita preta, fita isolante. Só para a gente prender as duas partes que a gente vai fazer aqui. Primeiro passo. É logo abaixo dessa curva. Nós cortarmos aqui para fazer um funil. Com essa parte de cima e manter o corpo da garrafa. Vamos fazer aqui. Eu já mostro para vocês. Pronto, pessoal. Já cortei aqui as duas partes. A gente vai fazer um corpo onde a gente vai colocar aqui nosso atrativo. Que vai servir para a captura da abelha. E aqui é onde ela vai entrar e vai ficar presa aqui dentro. A gente vai fazer o que? Depois de recortar, nós vamos colocar essa parte virada para baixo. Vai encaixar aqui, ó. Vai ficar bem encaixadinho aqui. E você pode utilizar fita isolante nessa parte superior para estar unindo as duas partes. E evitando com que crie um local onde a abelha escape. E também evitando com que essa parte aqui acabe soltando. Ou, se você tiver em casa, o melhor é a dupla face. Você coloca por dentro aqui e vai colar mais. Vai ver que dá melhor isso daqui. Então, agora a gente vai colar. Eu já mostro o próximo passo para vocês. Para uma garrafa de dois litros. 200 ml de água. Duas colheres de sopa de açúcar. E duas colheres de sopa de vinagre de maçã. Isso daqui vai ser o atrativo. Para uma garrafa menor. A gente vai colocar aqui. É... Meio que... Tem que deixar essa parte aqui, ó. Importante a gente deixar essa parte aqui da boca da... Aonde vai a tampinha. Um pouco distante. Tá? É... Do líquido. Do atrativo. Porque senão ela não vai conseguir entrar. Ela vai ficar paradinha ali. Tomando ali de fora. E aí, em vez de você... Conseguir resolver o problema. Você vai estar atraindo aqui. Elas vão se alimentar e vão continuar por ali. Então, a gente vai colocar mais ou menos... Dois dedos de distância. Dessa parte. Tá? Ah, eu não vou saber informar a quantidade que a gente vai colocar nessa aqui. Porque é pequenininha. Vai dar mais ou menos aí uma 150 ml. Para uma garrafinha de 600. Pronto, pessoal. Isca já feita. Já com atrativo. O que você vai fazer? Você vai nas suas plantas infestadas. O correto é que cada planta você coloque uma armadilha dessa. Ó, a gente já pegou uma aqui, ó. Tá vendo? Você vai pendurar aqui. E vai deixar lá. É... Final do dia. Você pode deixar essa solução aqui dentro, ó. De dois a três dias. Daí você tem que trocar por uma nova. É... O legal de você fazer assim, ó. Pequenininha. É que você consegue... Várias, entendeu? Você consegue pendurar sem forçar ali. Sem quebrar o galho da tua planta. E consegue aproveitar os benefícios. Além de capturar essas abelhas pretas. Que consomem as folhas. Que não tem predadores naturais. O que faz com que elas se proliferem demais. E acabam dando prejuízo aos pomares aí. Você também captura a mosca das frutas. Que é aquela uma que traz o bicho da goiaba. Que... Às vezes a temóia. E diversas outras frutíferas. Acabam tendo problema com a mosca das frutas. Faça essa armadilha aí. Que eu garanto para vocês. Que é excelente. E vai eliminar um monte de problemas do seu pomar. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sino das notificações. Para você não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir. Até o próximo. Abraço.